Os mano tá tipo pão, vi as vinha, fou frå gringo Pataca, 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 pataca Pataca, pataca, pataca Pataca, pataca, pataca Vários homens bomba, 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 olha o murro Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, tô portando vários vídeos Do jeito que eu sempre quis, aí eu tô contente Os mandatos da tipo bombinhas vem na bomba Vai, taca, 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 taca Salve, salve, velocidade controlada, quebra tudo Vai, taca, 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 taca Regulação, balde, balde, gravações, segure, viu Vê no groove, vê no groove Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, tô botando vários vídeos Do jeito que eu sempre quis, aí eu tô contente Os homens tá tipo golfinhas, vem na pra cima, vem Otônio É o grande rio